Flávio CKLG enxagou naqueles hidredom da LT15F, ó. Tá com isso daqui de água. Toma-se anti-down. Estaria fazendo uma compressão agora. Ó. Tá devagarzinho, mas ela vai, ó. Tá bem cheia. Ocupou todo o cesto. Ela está aqui no programa, enxaguar e centrifugar. 20 minutos. Ela vai completar o nível de água que abaixou. Porque o hidredom ele vai, né, umedecendo e vai chupando a água. Quando ela faz esse tombamento devagarzinho é que ela vai encher mais. Como eu falei. E vai entrando água. E vai aí. E vai lá. E ela vai colocando mais água De acordo com que a água vai abaixando Tá vendo? A água já abaixou Ela pega e coloca mais Porque tipo esse edredom que tem embaixo Ele já tá encharcado Ele vai pegar e vai cair aqui em cima Na hora que ele cair aqui em cima O edredom do meio ainda está seco Aí a umidade vai passando pro do meio Aí a água vai abaixando Aí ela vai completando o nível Tá com duas tampas de amaciante Downy O Downy Sports Que é maravilhoso Eu acho que ela, ó Completa mais ainda 18 minutos Com 15 ela começa a se centrifugar Agora abaixou pra 17 Ela vai enxaguando e vai completando o nível É isso, gente Só vem mostrar aqui um pouquinho assim Dela enxaguando E é isso Ela vai completar, eu acho Que está bem aqui Ou não Eu acho que ela não vai completar mais Agora ela começou então Definitivamente o enxágue Vou deixar ela enxaguar aqui de boa E é isso Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se gostou deixe seu like, se inscreva Ative o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aqui Tchau, tchau Tentar tirar uma foto dela E é isso, gente Falou Fui Até mais Tchau, tchau Falta um minuto Pra ela começar a drenar Mas eu já vou encerrar Bom, gente Ele já está aqui agora Centrifugando a 1.400 RPM Falta 5 minutos Pra encerrar E olha só Centrifugando muito bem A água vai caindo Assim, ó Mas já está bem enxaguado Caiu um litro aqui vazio Do meu vênish em barra Ela vai centrifugando A água vai saindo Como tem bastante 3 de dredom, né Aí vai cair na água aqui Aí vai cair aqui Na borracha da porta Ela vai drenando Meu coquel vegano acabou Só ficou esse coquel Falta 4 minutos Daqui a pouco ela começa a frear Porque ela freia com 3 Ela vai começar a frear Display baixou pra 3 minutos Centrifugação de verdade É só na LG É 1.400 Aí é centrifugação Como é uma carga bem volumosa Não vai ter nem como descolar do cesto Porque é uma carga bem volumosa Então não dá pra fazer o antirrugas Bom, a display está marcando Que falta 1 minuto Quase encerrando Bom, ela está já encerrando Falta 1 minuto Agora lá fica um tempinho parado Até tocar musiquinha Está aqui a carga já centrifugada Super bem centrifugada Agora sim está bem centrifugada Não é aquela centrifugação das máquinas top load Bom, gente Vou finalizar Porque esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Da notificação Para não perder nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aqui Tchau, tchau Compartilhe com seus amigos E nas suas redes sociais E com seus colegas Até mais Fui Tchau, tchau Tchau Tchau